A crise econômica europeia parece não ter afetado a Airbus. Em 2013, a empresa alcançou a maior venda de aviões de toda a história da aeronáutica. No ano passado, a empresa recebeu 1.503 pedidos líquidos após cancelamentos contra 1.355 da concorrente americana Boeing. O número é um recorde para todo o setor. Com base no preço de catálogo, os pedidos significam 240 bilhões e meio de dólares. A Airbus também seguiu um aumento de produção pelo décimo ano consecutivo. O presidente da companhia, Fabrice Bregier, afirmou que todos os programas vão por um bom caminho. O A350, um novo jato de longa distância e cuja fabricação usa mais de 50% de carbono, está previsto para entrar em serviço no fim de 2015. O A350 operário...